Eu vou festejar, chorar, pra que se não quer mais eu vou beber No boteco esqueço tudo, se me procurar eu vou dizer Pode implorar, pode morrer, agora eu sou do mundo Te dei amor, você nem viu, parece que só fingiu Em suas mãos me entreguei, foi aí que eu errei Quando a gente ama demais, fica cego e sem razão Sinto que já não é capaz de cuidar desta paixão Agora vem pra coração Eu vou festejar, chorar, pra que se não quer mais eu vou beber No boteco esqueço tudo, se me procurar eu vou dizer Pode implorar, pode morrer, agora eu sou do mundo Eu vou festejar, chorar, pra que se não quer mais eu vou beber No boteco esqueço tudo, se me procurar eu vou dizer Pode implorar, pode morrer, agora eu sou do mundo Te dei amor, você nem viu, parece que só fingiu Em suas mãos me entreguei, foi aí que eu errei Quando a gente ama demais, fica cego e sem razão Sinto que já não é capaz de cuidar desta paixão Agora vem pra coração Eu vou festejar, chorar, pra que se não quer mais eu vou beber No boteco esqueço tudo, se me procurar eu vou dizer Pode implorar, pode morrer, agora eu sou do mundo Eu vou festejar, pra que se não quer mais eu vou beber No boteco esqueço tudo, se me procurar eu vou dizer Pode implorar, pode morrer, agora eu sou do mundo Ah, boteco bom!